Fala gigantes! Esse aqui é o nosso cinto duplo BDU, feito em 100% poliamida, fita dupla para oferecer mais resistência ao coldre na sua cintura. A fivela é feita em nylon virgem injetado, milimetricamente projetado para que a sua fivela não folgue durante o dia. Agora vamos ver como ele fica na cintura. E ainda vem com o elástico para a gente prender a ponta do cinto. Tchau! 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 Tchau!